Salve família, salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Então família, a dica de hoje é como dar ganho no sistema, certo? Tanto na via do grave, do médio e do agudo, certo? Grave, corneta, tweeter, UTI, serve para todos, beleza? Então vamos acessar aqui o menu principal, processador, Acessemos a função áudio, iremos procurar a função do ganho, certo? Encontremos a função aqui do ganho, canal do grave aqui, acesso o canal do grave, Geral aqui pessoal, eu costumo deixar sempre 100% aqui, eu não mexo, Deixo 100% aqui o geral, e aqui no grave, cara, no grave eu deixo mais, 2dB no grave, certo? Mas lembrando aí que o grave vai até mais 15dB, certo? Então aqui é de acordo com a sua preferência, não vamos dar tanto ganho aqui no grave, certo? Ou você aí também, né, pode ir dando o ganho de acordo com a sua preferência, certo? Então é isso, beleza? Lembrando aí também que ele vai até menos 45dB, certo? Negativo, beleza? Então aqui o ganho é ajustado de acordo com a sua preferência, beleza? Lembrando aqui que é a mesma forma para todos os canais, canal 2, né? Canal 2 eu estou usando a corneta do, eu deixo aqui em 2dB também, mais 2dB de ganho, certo? O médio, o médio aqui, é o médio eu estou usando canal 2, deixo mais 2dB, certo? Canal 3 eu estou usando a corneta, deixo mais 2dB. Canal 4 eu estou usando o Twitter, o Twitter eu deixo 3dB, mais 3dB para ficar um pouco tweetzinha, dando aquela estraladinha a mais, beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Uma dica simples aí, mas sempre ajuda, né? Deixa o joinha, se inscreve no canal para quem não é inscrito. E vamos estar sempre com as dicas novas aqui no canal para vocês, beleza? Até a próxima, galera.